Música Ela não quer nem saber Ela quer sentar na briga Se você fica cansada Você desce para um pouco Para um pouco Para um pouco Rica uma vez Rica de nica de nuca Se você fica cansada Você desce para um pouco Se você fica cansada Você desce para um pouco Rica de nica Rica de nica Música Música A putaria está presente E o nome dela é DJ Sepin Tá ligado Eita A metralha dos baile Só mandelão Pita Pita Essa mina de procura Essa mina de procura Essa mina de procura Pra putar o caralho Ela está batida Pita Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Intense, faz, diz Fica de novo, fica de novo Fica de novo, fica de novo A putaria está presente E o nome dela é DJ Serpinho Da Nivai Fica de novo, fica de novo 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 Tchau, tchau.